E aí galera, beleza? Bruno aqui do canal Bem Migou Portugal, está começando mais um vídeo pra vocês. Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando como que eu consegui o meu segundo contrato de trabalho em fábrica aqui em Portugal. E é isso daí galera, quem não é inscrito no canal, por favor se inscreva, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que tem interesse nesse assunto de imigração, viver em Portugal, conhecer Portugal. E é isso daí galera, então vamos lá pro foco do vídeo. Bom galera, como vocês sabem, ultimamente eu estava sem trabalhar por conta de tudo isso que aconteceu no mundo e porque a escolinha do meu filho estava fechada. Pois bem, na última segunda-feira a escolinha dele reabriu, nós já enviamos ele pra escolinha, aí na segunda-feira a gente resolveu algumas questões da escolinha, algumas situações de segurança, como é que se pode dizer, alguns protocolos, melhor dizendo, de segurança, que estão sendo necessários. Com o nosso filho lá na escolinha, que a roupa dele tem que ir uma vez na semana, enfim, ele voltou a estudar. E com isso eu já poderia estar voltando a trabalhar. E na última semana eu já comecei a enviar currículos, né? Eu já comecei a enviar currículos, quem assistiu os meus outros vídeos viu que apareceu oportunidades de trabalho pra mim, porém eu não pude estar começando porque ele ainda não estava na escolinha e a Mercedes estava trabalhando e não teria com quem ele ficar. Pois então galera, com toda essa situação normalizando, o meu filho voltando pra escolinha eu já poderia retornar a trabalhar. Então há duas semanas eu já comecei a enviar currículos, né? Na sexta-feira da semana anterior, uma empresa me ligou pra mim estar indo lá fazer uma entrevista, né? A gente conversou pelo telefone, eu já tinha experiência na área, né? Que era no ramo de cerâmica, porque o meu último trabalho aqui foi a empresa de cerâmica. E eles me ligaram, né? Pra mim estar indo lá na semana passada. Porém, na segunda-feira eu enviei um currículo, segunda-feira de noite, né? A gente gravou aquele vídeo à tarde, né? Aqui nesse parque aqui. Na segunda-feira de noite eu enviei um currículo pra uma empresa, né? Aqui próximo de casa, uma fábrica de bicicleta. E quando foi na terça-feira de manhã, oito e meia da manhã, meu telefone tocou, eu atendi. E era já o chefe lá da empresa, né? Perguntou por que eu saí da minha outra empresa, né? Eu falei, né? Que foi devido ao que aconteceu. Ele perguntou o meu salário lá, a minha situação aqui, a documentação que eu tenho, né? Eu informei, isso era oito e meia da manhã, eu informei e ele falou assim, qual a sua disponibilidade? Eu falei, a minha disponibilidade é imediata. E ele falou, então vem já pra trabalhar dez horas da manhã. A conversa foi simples e objetiva assim. No último vídeo que eu falei, né? Que apareceu algumas oportunidades de trabalho, né? Apareceu algumas pessoas comentando, falando que eu tava iludindo a galera, que era mentira, que não sei o quê. Pois bem, meu filho voltou a estudar na segunda-feira. Na terça-feira eu já consegui um trabalho em fábrica novamente. Pra quem fala que é mentira, que é conversa. E foi assim, galera. Então, e tinha uma outra empresa que estava interessada em mim também. Uma outra fábrica de cerâmica. Que tinha me ligado na sexta-feira da semana anterior. Porém, essa empresa, essa fábrica, ela ficaria a 17 quilômetros aqui de casa pra mim estar indo. Agora eu tenho um carro, né? Daria pra mim estar deslocando. Porém, eu enviei um currículo pra uma fábrica aqui próximo de casa. E eles já me retornaram no outro dia já pra mim ir começar a trabalhar. E é lógico, né? Eu dei preferência pra essa, né? Que é próxima aqui de casa. Fica próximo, né? Da escolinha do Heitor. Já posso sair de lá e já pego o Heitor e a gente vai embora pra casa. Fica mais fácil pra gente. Bom, pessoal. E quem já está aqui em Portugal, né? Eu quero até deixar uma dica aqui. Se cadastrem nessas empresas temporárias pelo site. Ligam grupos de Facebook, grupos de empresa. Sempre tem pessoas que trabalham pra essas empresas, né? Que tem perfil profissional no Facebook. É só pra estar recrutando pessoas que sempre estão divulgando vagas, né? Então, façam o cadastro na Ditame. Em 25 dias, mais ou menos, a Ditame me ofereceu duas oportunidades de trabalho. Porém, da primeira, como eu já disse no vídeo anterior, daquelas das duas vagas de trabalho que eu tive aqui em Portugal. Na última que eles me ofereceram, não tinha disponibilidade imediata pra estar começando, né? E dessa última agora, eles me ligaram na sexta-feira pra mim estar indo nessa semana. Só que nessa semana, né? Eu já consegui um outro trabalho aqui próximo de casa. Então, essa é a dica que eu deixo, né? Tem algum pessoal que me manda algumas dúvidas aqui no Instagram. Que está em outras localidades e estão procurando trabalho. Tem em outras localidades, tipo no Porto, eles são mais exigentes. Eu não sei como que é a questão lá de fábrica, né? Tem um inscrito, né? Do canal que entrou em contato comigo perguntando como que está aqui essa região aqui de Aveiro pra trabalho. Eu falei pra ele, né? Como que... Eu falei pra ele na minha visão, na minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, né? Eu não sou o dono da verdade. Mas, na minha opinião, né? Aqui está melhor que em algumas outras localidades, né? Na questão de trabalho. Porque aqui a gente está muito bem localizado, tipo num centro rodeado de muitas fábricas e indústria. E isso facilita bastante. Então, eu quero agradecer também ao inscrito do canal, né? Que me indicou essa vaga de trabalho de operador de cerâmica, né? Na região de Mealhada. Porém, eu já tinha me candidatado pra essa vaga. Eles já tinham entrado em contato comigo e quando eu me está indo nessa semana que passou. Porém, como vocês sabem agora, né? Eu já consegui um trabalho e não foi necessário eu estar indo lá. Eles entraram em contato comigo e eu já informei que eu já estou trabalhando. Bom, pessoal. Acho que vocês devem estar curiosos, né? Em saber o que eu faço. Qual a minha carga horária lá. Quanto que eu vou ganhar. O salário. Essas coisas, né? Tenho certeza que vocês devem estar curiosos. E eu vou falar, né? Então, galera. Eu trabalho em uma fábrica de bicicleta. Fica a menos de dois quilômetros aqui de casa. Eu estou indo até a pé. Estou indo trabalhar até a pé. Bom, galera. Me desculpe se o áudio estiver ventando. Porque aqui está ventando bastante. Não vai ficar muito legal. Mas eu preferi gravar hoje em um local aberto. A gente comprou o microfone de lapela pra chegar. Só que está em 30 dias. Já que ele era pra eu ter chegado e não chegou. Voltando aqui ao assunto, né, galera. Eu estou trabalhando em uma fábrica de bicicleta. E a minha função lá, galera. É na parte da montagem. Estou na parte das montagens de bicicleta. E a parte na qual eu monto, né? São os guiadores. Que pra gente, né, é o guidom aí no Brasil. Porém aqui, só o guidom, eles chamam de artes. Arte, se eu não estiver enganado. Artes, coisa assim. E o espigão. Que pra gente... O espigão aqui, pra gente, é como se fosse a mesinha aí no Brasil. Aquela parte que junta o guidom no quadro da bicicleta. Que eles chamam de espigões. Então, juntando tudo isso, né? Os espigões, as artes, os manetes de freio, marcha, o punho. Essas coisas todas, eles se chamam de guiadores. Depois que já está tudo montado, eles se chamam de guiadores. Então, eu estou nessa parte, né, galera? De montar os guiadores. Porém, eu estou mais na parte que pega o guidom. Vou falar assim, pra vocês entenderem. O guidom. Eu pego a mesinha. Tem tudo... As medidas corretas, né? Já marcada lá no guidom que tem que ser fixado. Coloco lá. Tem uma pistolinha automática. Que vai estar parafusando. Aquela pistolinha automática. É a pressão ar. Eu pego e parafuso. Coloco as campainhas. E já passo pra frente. Outras pessoas, né? Já colocam... Só colocam a marcha. Campainha. O punho. E essas coisas. E outra pessoa já vai parafusando. Com isso, coloca tudo como se fosse em uma estante. Que tem umas rodinhas, digamos assim. Já vem o pessoal e já leva pra estar colocando na bicicleta. E dando seguimento, né? Seguindo a linha de montagem. Então, galera, né? Meu trabalho é basicamente isso. Eu trabalho na linha de montagem, né? E eu fico fazendo, montando os guiadores. E vocês devem estar se perguntando se eu já trabalhei com isso alguma vez na vida. Com bicicleta ou coisa do tipo. Não, galera. Nunca trabalhei com isso. O que me ajudou é porque eu já tive experiência em fábrica. Na última fábrica que eu trabalhei. A gente fazia sanita. Não tem muita coisa a ver com isso. Porém, até que eu estou me saindo bem. Já vem tudo bem, muito mastigadinho, né? E eles já te explicam o que você tem que fazer. E é tudo já... Tem uma pistolinha automática que ajuda, né? É mais até habilidades com a mão, né? O principal é você ter habilidade e muita agilidade. Porque você tem que ser rápido. Você tem que ser muito rápido. E a minha carga de trabalho lá, galera. Então, esse mês, galera, a gente está fazendo duas horas extras por dia. Estamos fazendo duas horas de hora extra por dia. Mas, geralmente, o horário normal, se não estiver me enganado, é das 8 horas da manhã até as 17 horas da noite. Das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Me desculpa. Da noite, não. É das 8 horas da manhã às 5 da tarde. O horário normal. Porém, está com muito pedido de bicicleta, né? Que eles exportam bicicleta para Inglaterra, Índia, França e outros países. Então, está com muito pedido de bicicleta e a gente está fazendo duas horas extras por dia. Então, eu estou trabalhando das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. E é muito bom, galera, porque esse trabalho fica muito próximo da escolinha do Heitor. Então, eu já saio de lá e vou correndo e já chego no Heitor e pego ele na escolinha. Porque, como vocês sabem, ele pode ficar só até as 7 horas da noite na escolinha. Ele pode ficar muito próximo da escolinha dele. Então, dá tempo de eu trabalhar, já sair rapidamente e ir lá buscar ele. Me desculpa, galera, se o áudio não está muito legal aí. É porque aqui está ventando muito. Eu preferi hoje estar gravando em um local aberto aqui, né? Para ficar mais agradável. E o salário lá, galera? Qual que é? É o salário mínimo. É 635. 635, né? O salário mínimo é 635, mais 4,65 de subsídio de alimentação por dia. Porque eles não dão almoço. Porém, lá tem a salinha do refeitório. Tem mais de 10 micro-ondas para você estar levando a sua comida, esquentar lá, sentar nas cadeiras, assistir a televisão. Eles pagam esse subsídio de 4,65 por dia. E mais... Eu estou recebendo mais, né? Eu estou fazendo 2 horas extras por dia, né? Eu não sei quanto que eles pagam aqui em cada hora, né? Porém, eu acho que não deve ser muito baixo. No fim, daqui 30 dias eu vou saber, né? Mas eu acho que deve dar em torno de uns... Não sei, eu não vou chutar para não falar errado, né? Mas... Então é isso. É 635, mais 4,65 por dia de subsídio de alimentação. E mais essas horas extras que eu estou fazendo. 2 horas extras por dia. E é de segunda a sexta-feira, galera. E uma coisa bacana que eu acho lá também, galera, é que... A gente entra 8 horas da manhã. Quando dá 10 horas da manhã, toca um sino, né? Que a gente tem 10 minutos, né? De descanso, para tomar um café. Aí eles deixam fruta lá para a gente pegar. É fruta. É para você tomar um ar. Aí 10 minutos toca o sino, né? Que é para retornar ao trabalho. E trabalhamos até meia-dia e meia. Meia-dia e meia é o horário de almoço. Retornamos, né? Às 13h30, 1h30 da tarde. Voltamos a trabalhar. Quando é 5 horas da tarde, bate novamente outro sino. Porque aí temos 5 minutos de descanso. Aí temos 5 minutos de descanso. Tomar um ar. Comer outra fruta. Ir na casa de banho, no banheiro, essa coisa, né? E já voltar a trabalhar. E ir até às 19h da noite. Até 7h, galera. Eu estou gostando bastante, galera. É próximo aqui de casa. Eu não gasto com gasolina. Então eu já levo a minha comida de casa. Esquento lá. E não fico gastando com essas coisas. Eu estou gostando bastante, galera. Não preciso ter a agradecer a Deus. Eu nem tenho coragem de falar que é só, galera. Porque quando eu cheguei aqui, Porque lá é muito próximo da escolinha do meu. Então, do meu filho. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar aqui. Fui lá, preenchi ficha. Mandava currículo por e-mail. E nunca tive resposta. E quando foi na última segunda-feira, galera. Sem pretensão nenhuma. Eu falei, ah, vamos mandar o currículo para lá. Já tem um tempo que eu não envio o currículo para lá. Enviei o currículo, galera. Era para lá de meia-noite da segunda-feira, galera. E na terça-feira eu já acordei com o telefone tocando. E o chefe já falando para mim ir às 10 horas da manhã. Já trabalhar, praticamente. Cheguei lá, já comecei a trabalhar. Já estou conseguindo desenrascar. Não estou atrapalhando no desempenho do pessoal. Estou conseguindo acompanhar o ritmo. Mas você trabalha muito, galera. Você trabalha muito, muito, muito mesmo. Graças a Deus. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui para trabalhar. Não podemos reclamar. Graças a Deus as coisas aqui. Mesmo com toda essa crise aí. Está voltando a encaminhar bem. Eu estou trabalhando. A Mersley está trabalhando. O Heitor está indo para a escolinha. Lá estão com todos os protocolos. Seguindo todos os protocolos de segurança. Ficamos preocupados. Mas a vida tem que continuar. Tem que seguir. Isso tudo está começando a normalizar. Lá na escolinha. Eles utilizam máscara. E eu não posso. Os pais não entram na porta. Só deixam as crianças. Já mandam uma maleta para eles ficarem. Utilizarem lá os cinco dias. De segunda a sexta. E na sexta-feira eles mandam a mochilinha com as roupas de volta. Para a gente lavar. E desinfectar. Que eles falam. E assim, galera. Eu acho que está seguro. Não acho que está correndo nenhum risco lá. Eles estão tomando todos os devidos cuidados. Eu como pai também. A gente tomou todos os cuidados necessários. É isso daí, galera. Estamos muito satisfeitos com essa minha volta ao trabalho. Graças a Deus agora as coisas vão voltar a encaminhar bem aqui para a gente. É isso daí, galera. O vídeo de hoje é basicamente isso. Falar que eu consegui, graças a Deus, mais um contrato de trabalho novamente em fábrica. Trabalho de segunda a sexta. Sábado e domingo eu tenho para ficar com o Heitor. Agora que a gente tem um carro e que voltou a entrar dinheiro. Porque até então só a Mercedes-Benz estava trabalhando. E as nossas economiazinhas já tinham se acabado tudo. Até porque a gente tinha comprado um carro. E agora vai dar para a gente poder voltar a passear. Tudo com segurança. Conhecer a praia. Porque eu sempre passei em frente à praia somente de comboio. Nunca parei para estar indo lá. E graças a Deus as coisas voltaram a andar para a gente aqui, galera. E a mensagem, galera, que eu tenho para passar para vocês, então é isso, galera. Não sejam pessoas negativas. Quem tem seus sonhos, corre atrás. Tenha fé em Deus que tudo vai dar certo. Eu e a Mersi Leia completou aqui, se eu não me engano, ontem, de ontem, seis meses aqui em Portugal. Chegamos aqui com apenas 1.500 e poucos euros. Não recomendamos isso para ninguém. Só a gente sabe o sufoco que a gente passou aqui. Vocês sabem um pouco do que a gente compartilhou aqui. Mas tudo, tudo vocês não sabem. Graças a Deus nunca nos faltou nada em questão de comida. Mas a gente já ficou muitas vezes assim no limite de a gente fazer as compras de casa e o dinheiro acabar e ter que dar até o outro mês. Não recomendamos isso para ninguém. Então quem estiver pensando em vir para cá, faça seus planejamentos. Traga dinheiro. Traga dinheiro mais do que suficiente. Quanto dinheiro trazer? O máximo que vocês puderem. O máximo que vocês puderem. Para vocês não passarem sufoco. Graças a Deus as coisas para a gente aqui deu certo. Tinha tudo se encaminhado. E veio essa crise. A gente deu uma atrasadinha aqui por conta da crise. Mas não só a gente. Todo mundo que conhecemos também. Mas agora, graças a Deus as coisas voltou a caminhar. E é isso daí, galera. Então quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Quem me segue lá no Instagram já estava sabendo que eu já voltei a trabalhar. Tem algum pessoal que conversa mais assim, diariamente comigo. Já sabia até o que eu fazia e coisas mais detalhadas. Tem um pessoal aí que conversa comigo diariamente. Sempre quando eu tenho um tempinho, a gente conversa mais. Tem gente, pessoal, que me manda muitas mensagens. Eu demoro às vezes três dias, quatro dias para responder. É porque não dá tempo, galera. Esse vídeo de hoje era para ter saído desde a quarta-feira. Porém, galera, o trabalho me deixou lá esgotado. Porque lá gasta todas as energias. Eu chegava em casa e só queria descansar para chegar bem disposto lá no outro dia. É isso daí, galera. Queria mandar um abraço aqui para o... Eu fiz um amigo aqui em Portugal, né? É o Jean Williams, né? Ele é um inscrito. Ele era inscrito aqui do canal. Veio aqui em casa já duas vezes. Me ajudou em alguma questão do carro. As nossas duas famílias se encontrou. Gostei bastante dele. Abraço aí o William, Jean Williams. Na quarta-feira eu liguei para ele, né? Falando do... Ele me ligou, né? A gente ficou mais de uma hora no telefone aqui falando do trabalho. Ele tinha me indicado lá onde ele estava trabalhando. Mas graças a Deus eu consegui um trabalho mais próximo aqui de casa. É isso aí, galera. Então está tudo caminhando bem para a gente, galera. Até o próximo vídeo, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtir, compartilhar o vídeo. E acreditar nos seus sonhos, galera. E força no projeto de vocês aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, hein?